Eu não acredito que eu lembrei disso. O molde, ó. Fala, meu povo! Gente, mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo totalmente diferente. Espero que vocês assistam até o final, que essa história é louca. Quando vocês viram aí no título, né? O que um adolescente não faz na escola? Minha gente, esse negócio de padrão de beleza é complicado demais, né? Então, minha gente, hoje eu vim contar pra vocês a história da época da minha escola. O que foi que eu aprontei na escola? Gente, primeiramente, não esqueça de deixar o seu like, né? Comentar, compartilhar. Não esquece, tá bom? Então, vamos lá. Começar pelo negócio. Ai, meu Deus, eu tô tão assim aflita, que eu tô até com vergonha de contar um negócio desse que eu fiz na escola, que eu passei vergonha. Então, vamos lá. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu via que, pronto, uns 13 anos pra 14 anos, as minhas amigas, todas elas já tinham peito, sabe? Crescendo aquele peitão, eu já colocava aquele topzinho, né? Pra não aparecer o bico do peito na farda escolar. E eu nunca tinha crescido nem 10% do peito delas, né? Então, eu tinha 13, aí deu 14 anos e nada dos meus seios crescerem, né? Dos os seios que é mais chique. Então, meus seios crescerem. O que foi que eu fiz? Vou aprontar. Ai, chega um certo dia, eu olhando em casa. Meu Deus, por que que meus seios não crescem? Minha sabida, tudo com os peixolas, tudo com sutiã. E meu sonho era usar um sutiã de bojo. Minha gente, pelo amor de Deus, sutiã de bojo. Naquela época, era tipo, nossa, sou popular, tenho um sutiã de bojo. Era tipo isso, sabe? Naquela época, as meninas tudo de bojo, tudo assim, se amostrando na escola e eu. Reta, vem uma tábua. Então, o que foi que eu trouxe até aqui, gente? A referência eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu inventei de colocar um top, um top que eu tenho em casa, um top normal, sem bojo. E eu coloquei algodão. Gente, algodão, sem brincadeira nenhuma. Eu peguei um algodão assim como esse, né? Esse aqui é um algodão que vem em rolo. E eu peguei, fiz assim, vou até demonstrar pra vocês. Torei um pedaço do algodão, né? Desse jeito. Fiz o molde exatamente do peito. Assim. Você acredita? Fiz assim o molde, ó. Fui modelando o peito, né? Quando deu fome, gente. Deixa eu terminar aqui. Vou até demonstrar pra vocês como era que eu fazia. Eu fazia assim, ó. Ajeitava no peito. Ia pro outro. Ajeitava no outro peito. Pronto. Ficava assim, o peito. Entendeu? Aí, o que foi que eu ventei? Fui pra escola toda, tchan, tchan, tchan. E eu, que era elétrica, eu gostava muito de jogar bola. Eu acabei me esquecendo que eu tava com esse algodão. Eu tinha que ajeitar de vez em quando pra fazer o bico. Sabe, minha gente? Aí, na hora do recreio, tanto eu correr, aquelas brincadeiras, eu tenho que esconder essas coisas. Quando eu cheguei do recreio e todo mundo tava olhando pra mim, eu sem entender nada. Todo mundo olhando pra mim, assim. Passei aquela coisa impressionada. Quando eu olhei, minha gente, pra minha camisa, eu olhei assim. Tinha um peito aqui e outro aqui embaixo. O peito é assim. O povo sem entender nada. Aí, vai, como é que um peito desce, assim, do nada? Que negócio estranho é esse? Mas, minha gente, eu passei a maior vergonha e o povo perguntou. Daiane, você não tem peito. Não sei o que. Era mentira, era não sei o que, minha gente. Eu passei uma semana sem querer ir pra escola, querendo botar minha cabeça debaixo da terra por causa disso. E eu sofri muito bullying por conta disso, né? Eu sofria muito com isso. E com o tempo pra cá, um tempo aí eu encontrei essa pessoa que zoava de mim. Aí, ele perguntou. Dessa vez é de verdade, né? Gente, eu vou estar me socar a cara dele. Mas, deixei pra lá. Gente, essa história foi uma das mais bizarras. Coloquei também. Quem nunca colocou? Cebola. Morri... Acabaram com a cebola da minha mãe. Assim, veco, 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 veco. Com a cebola. Achando que ela ia crescer que nem uma planta, né? Procurar aqui e a planta. Procurar, procurar, procurar. Vamos procurar. Cadê a cebola? Sumiu. Era desse jeito, né? Menina, mas foi uma época que eu, olha, quando desejo pra ninguém, viu? E você que tá passando por esse momento, que tá vendo suas amigas florescerem as tetinhas, não se desespere. Sua hora vai chegar. Porque a minha foi assim, ó. Buf! Cripeito. Não é na hora que você quer. Na hora que você não quer que eles cresçam. Aí, pronto. Um tempo depois, eu era desproveita de bunda, né? Também foi que eu inventei. Peguei aquele sutiã bem grande, assim, de vovó, de bojo, e botei na bunda. Pra vestir a calça da escola. Aquele sutiã, quando aperta, ele fica, né? Ele não volta, né? Aquelas coisas. Quando eu fui de calça pra escola e coloquei esse sutiã no bumbum, quando eu percebi, eu passei a mão assim, o bicho tava lá dentro. Tava uma bunda aleijada. Ou seja, né? Não faça isso, não, pra passar vergonha. Pelo amor de Deus, não faça isso, não, como eu fiz, não. Eu não recomendo, tá bom? Eu não recomendo isso de jeito nenhum pra ninguém, né? Pra um pior inimigo, eu não recomendo. Porque você vai ser zoada o resto da vida. Quando a pessoa não sabe seu nome, ela sabe sua reputação. O que é que ela faz? Ah, aquela menina lá dos peitos de algodão. Eu sei, isso dói muito, porque eu sofri com isso. Ah, menina do peito de algodão. Ah, menina do peito de algodão. Ah, menina do peito de algodão. Olha, foi a pior época da minha vida. Foi a época do ensino fundamental. Sem falar que eu tenho muitas outras histórias aqui. Que eu sofria, menina, eu sofria muito. É porque eu não era essas bonitas na época. Eu era o meu bicho. Mas mesmo assim, tem aquelas meninas que, ó, te odiavam de uma forma. Que eu acho que era o capiroto que tava nelas. Sem brincadeira nenhuma. Colocava chiclete na minha cabeça. Chegava em casa com chiclete, tinha aqueles bem ruins. Chegava que não saía. Tem que botar gelo, margarina, não sei o quê. Mas eu não cortei meu cabelo. Meu cabelo era muito lindo. E nessa época eu ainda tinha inveja. Os cabelos todos enriqueados, cheios de peões. E o meu bem bonitinho, né? Eu até entendo elas. É muito ruim. Mas eu sofri muito, minha gente. Meu ensino fundamental. Você já sofreu também? Coloca aqui o que você já sofreu no ensino fundamental. Pra mim saber também. Gente, esse foi um vídeo super rápido. Olha, eu tava aqui deitada. E do nada, eu lembrei disso. Eu vou ter que compartilhar com alguém. Porque se alguém tiver pretendendo fazer essa loucura. Não faça, pelo amor de Deus. Respeita o seu tempo, que é melhor. Então, minha gente, muito obrigada por você estar assistindo aqui. Estamos rumos a 700 inscritos. Então, eu tô muito, muito, muito feliz com todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Não importa se você é novo. Não importa se você é velho. O que importa é que você está aqui assistindo o meu vídeo. E tá gostando dos meus vídeos. Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Coloca aqui qual o tipo de vídeo que você quer mais que eu traga pra vocês. Então, vai ser muito bom. Tá vindo muitas novidades aí, muitas comprinhas também que eu adoro pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, um grande beijo. Fique com Deus. Tchau.